Ora bem, vou ter que avançar, temos aqui durante a semana, vocês sabem que eu dou muitas consultas e não me canso de ajudar, faz parte do meu ADN e por isso abrimos aqui um espaço para que os muitos milhares de fãs do SING possam pôr as suas dúvidas sobre sexo. As perguntas chegam através do nosso Facebook e como não temos tempo para todos, os meus convidados vão sortear uma delas e eu vou responder. É o sexo e a Marta. Ora bem, aqui está. Vou-te pedir, vou-te pedir que tires uma pergunta ao Calhas e que, e que ele é. Vai. Digo o nome da pessoa que... Sim, sim. Uma pergunta de Helena Coelho, que pergunta, o sexo anal dói? Uf, isto começou bem. Ora bem, dói-se se for mal feito, dói-se não for consensual, dói-se efetivamente não for feito com amor e ternura, significa que é preciso, enfim, o ânus não é igual a uma vagina, é diferente, portanto é preciso convencer o ânus, digamos assim, a estar preparado para depois que possa haver uma penetração. Mas antes de tudo, de facto, é preciso que o dono do ânus, o dono ou a dona do ânus, que efetivamente esteja disposto a isso, portanto isso é uma questão que se fala, obviamente, e depois por parar, a lubrificação é essencial, não existe lubrificação natural no ânus e portanto é ido devagarinho, portanto a única forma das coisas correrem bem, seja o sexo anal, seja um outro tipo de comportamento sexual, é devagar e devagar se vai ao longe, portanto é essa a resposta.